Fala pessoal, beleza? Eu sou o Kaique da Escola Park Tu e hoje eu vou demonstrar para vocês como fazer o SAG da forma correta na suspensão da Manitou. O que é o SAG? O SAG é a calibração ideal para o peso do ciclista que vai utilizar a bicicleta. Ele é um pequeno percentual do custo total da suspensão quando ele é consumido. Eu tenho aqui um exemplo. Quando o piloto subir na bicicleta, ela tem que afundar um percentual disponibilizado pelo fabricante no manual da suspensão, que é isso aqui, sobre o custo total. Para fazer esse procedimento, vocês vão precisar de uma bomba, uma bomba de suspensão, para poder fazer a calibragem e uma trena. Para vocês fazerem a medida. Primeiramente, eu preciso saber quanto que o ciclista pesa. Então eu vou chamar o ciclista que vai utilizar a bicicleta aqui, por favor. Bom, esse daqui é o Luiz. Ele é o ciclista que vai utilizar a bicicleta. Para vocês fazerem o SAG corretamente, vocês devem estar devidamente preparados. Então, ele já está aqui preparado com o capacete que ele vai utilizar e a mochila, com a água e as ferramentas que ele vai utilizar durante o pedal. Quanto você pesa aproximadamente, Luiz? 75 quilos. 75 quilos. Mais os equipamentos que ele leva, vamos colocar aqui uns 3 quilos de equipamento. Então, ele vai ter a mochila com água, as ferramentas, a câmara de ar, todos os equipamentos. Então, primeiramente, eu vou ter que calibrar a suspensão para o peso total dele. Então, a sua suspensão aí, se for no Manitou, ela vai ter um adesivo aqui atrás. Eu vou virar aqui a bicicleta para vocês enxergarem melhor. Então, aqui eu tenho um adesivo indicando qual que é o peso do ciclista e a pressão que ele deve ser colocado. Isso aqui é uma referência. Então, eu vou usar ela como referência para poder fazer o SAG. E mais abaixo da tabela, ele mostra também qual que é o curso total que a suspensão funciona. Se você ler o manual do usuário da suspensão, vai estar escrito qual que é o percentual de SAG que deve ser consumido quando o piloto, nesse caso o Luiz, subir sobre a bicicleta. Nesse modelo de suspensão, é de 15% a 20% do curso total. Como a suspensão tem 100mm de movimento, então eu vou utilizar de 15% a 20% de SAG sobre esses 100mm. Então, eu vou virar a bike aqui de novo, para que eu consiga fazer o SAG. Bom, de acordo com a tabela aqui, para o peso dele e mais os equipamentos, a tabela indica que deve ser colocado de 85 a 100 PSI dentro da suspensão. Então, primeiramente, para fazer o SAG, deve-se soltar todos os ajustes da parte hidráulica. Então, aqui em cima, eu tenho um ajuste de compressão, você deve girar os botões, se tiver mais de um, no sentido anti-horário, até que pare. E na suspensão também, eu vou levantar ele aqui, tem um ajuste de retorno, esse azulzinho aqui. Vocês vão girar no sentido anti-horário, então, para lá, até que pare. Agora, nós podemos colocar a pressão ideal aqui. Então, eu vou tirar a tampa. Remove a tampa do ar. Conecta a bomba. Essa suspensão já está cheia. Então, ao conectar aqui, eu já vou saber a pressão que ela tem dentro. No caso do peso do Luiz, deve ser entre 85 e 100 PSI. Olha lá, já tem 87. Eu vou arredondar nos 90 PSI. Opa, passou. Deixa eu murchar aqui. Pronto, 90 PSI. Um pouquinho. Tá bom. Este modelo de bomba aqui, que eu estou utilizando, basta só desrosquear aqui, para poder removê-la. Alguns modelos, dependendo do seu modelo, leia o manual da bomba, porque ele tem que soltar uma parte superior aqui, em algum momento, antes de remover a bomba, senão, acaba removendo todo o ar da suspensão. Este modelo não precisa, então, basta só desrosquear. E quando eu removo ela, o ar que escapa é o ar do manômetro e da mangueira, não é da suspensão, então, não precisa acrescentar mais ar do que o recomendado. Tira aqui. Agora, eu vou pedir para que o Luiz suba na bicicleta. Eu vou segurar aqui a frente da bicicleta. Pode pôr os dois pés no pedal, por favor. Qual que é a forma que ele vai pedalar? Então, a posição do ciclista é importante, então, vocês não podem ficar fora da posição de pedal, ou jogando o corpo para trás ou para frente. Tem que ficar na posição normal de pilotagem. Então, se você for pedalar em uma estrada mais longa, ele vai andar mais sentado, faça o saque sentado. Se você for andar em uma pista mais um descilha, uma pista que oscila bastante com buraco ou pedras, o ideal seria fazer o saque em pé. Vou pedir para vocês deixar os dois pés paralelos. Deixa os dois pés paralelos. Aí. Então, essa é a forma que ele vai utilizar, por exemplo, sentado. Como vocês podem ver aqui, mais próximo, se caso a sua suspensão não tiver um anel de saque, que é uma borrachinha que fica aqui, você pode temporariamente colocar um zip tie, esse aqui, uma abraçadeira de plástico, para poder medir. Com o ciclista na bicicleta, e a suspensão já consumiu um percentual do seu custo total, eu vou abaixar ele aqui, até encostar no raspador. Eu vou segurar a suspensão aqui, para que ela não comprima quando ele desça da bicicleta. Vou segurar aqui, levantar um pouquinho. Pode sair, Luiz. O ciclista saiu da bicicleta. Quando ele estava sobre a bicicleta, isso daqui era o que estava sendo consumido com ele na posição de pilotagem. Quando ele sai, agora eu consigo ver visualmente aqui, quantos milímetros ela consumiu. Então, eu vou pegar a trena e vou medir. Vou transformar esse espaço aqui em milímetros. Eu vou apoiar a ponta da trena em cima do raspador e o zip tie eu vou medir pela parte interna aqui, só esse espaço, não pela parte de cima. Deixa eu colocar aqui. Deu aproximadamente 23 milímetros. Como essa é uma suspensão de 100 milímetros, este modelo da Markor, eles recomendam que fique entre 15% a 20% do custo total. Então, de 15% a 20% de 100 milímetros, o espaço que eu deveria ter dado aqui é de 15 a 20 milímetros. Ou seja, ela está mais murcha do que deveria. Para que eu diminua o SAG, eu tenho que acrescentar ar. Para que eu aumente o SAG, eu tenho que diminuir a quantidade de ar. Então, nesse caso, como ela deu 23%, deu fora, então eu vou acrescentar ar. Eu vou pegar aqui a minha bomba, vou conectar de novo. Eu tinha colocado 90 PSI, agora eu vou colocar 100 PSI. Acrescenta de 10 em 10 PSI, para que não fique muito fora do SAG, para que não dê o salto muito grande. 100 PSI, remove a bomba. Eu vou pedir novamente para que o ciclista suba sobre a bicicleta. Pode subir, eu vou segurar mais uma vez. Ele vai ficar na posição de pilotagem. Como vocês podem ver, aqui a suspensão já afundou menos, ela consumiu menos. Eu vou pegar novamente a abraçadeira, vou empurrar ela para baixo, para poder fazer a marcação. Encostou no raspador. Vou segurar aqui a suspensão. Pode sair. Olha lá. Vou pegar a treina mais uma vez. Vou medir. Como vocês podem ver, vou virar aqui para vocês. Deu menos que 2 centímetros. Aproximadamente aqui, deu 18 milímetros. Então, quanto mais próximo do máximo ela ficar, seria 20%. Nesse caso aqui deu 18 milímetros, 18%. Quanto mais próximo do máximo ela ficar, seria 20%, mais macia ela vai ficar. Quanto menor o sag, mais rígida ela vai ficar. Qual que é a diferença? Uma suspensão com 15% de sag, ela minimiza o movimento. Isso vai otimizar a sua pedalada aí, em longos percursos. Uma suspensão com mais sag, 20%, ela vai te dar um conforto maior. Então, ela vai ser uma suspensão mais ativa, que vai absorver qualquer tipo de impacto durante a utilização da bicicleta. Então, isso vai te dar maior controle sobre ela. Isso é um gosto do piloto, a forma que ele vai utilizar e as condições que ele vai utilizar no dia a dia. Então, se ele vai usar para competir, se ele vai usar para passear a bicicleta, isso pode mudar o sag. O sag deve ser feito de preferência toda vez que você for fazer um tipo de pedal diferente. Então, hoje eu vou treinar, amanhã eu vou competir. As condições climáticas, a condição do terreno, também mudam. Bom, após ter feito o sag aqui para o ciclista, que vai utilizar a bicicleta, agora falta fazer a regulagem do retorno. O que é o retorno? O retorno, ele impede que a suspensão volte com muita velocidade, fazendo com que você tenha a perda de controle da bicicleta. Então, ele vai manter a roda em contato com o solo o tempo todo. Então, como vocês podem ver aqui, o retorno já está aberto, eu não mexi em nada ainda. Eu vou comprimir a bicicleta para baixo, a suspensão, e vou soltar. A roda não pode sair do chão. Nesse caso aqui, nesse exemplo, você está voltando mais rápido. Então, eu preciso deixar o retorno um pouco mais lento, para que a roda fique no solo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desse lado aqui da bicicleta, vou virar aqui, vai ficar mais fácil para vocês verem. No botão de retorno aqui embaixo, você vai girar ele todo no sentido horário. Desse jeito. Irei fazer o teste novamente. Nesse exemplo, com o retorno fechado, a suspensão vai voltar mais devagar. Como vocês podem ver. O que eu vou fazer? Eu vou soltando. Dependendo do modelo da suspensão que você tiver, no retorno, pode ter alguns cliques. Esses cliques são para referência. Este modelo da Manitou Marquard não tem clique. Então, eu vou ter que ir soltando aos poucos e testando. vocês conseguem ver que ela já volta um pouco mais rápido. Eu vou soltar mais um pouco. Nesse exemplo aqui, vocês conseguem ver que a suspensão volta na velocidade média, porém a roda sai do chão. Bem pouco, mas ela sai. A partir do momento que ela começar a sair do chão, você não abre mais o retorno, porque a tendência era subir cada vez mais rápido. Agora, a partir desse ponto, vocês vão fechando o retorno aos poucos, para que a roda fique no chão e a suspensão volte em uma velocidade adequada. Então, eu fechei bem pouquinho aqui. Vamos fazer o teste de novo. Ela ainda está subindo um pouco. Deixa eu fechar mais um pouquinho. Pronto. Como vocês podem ver, eu solto a suspensão após comprimir, a roda não sai do chão e a suspensão volta na velocidade adequada. A mesma velocidade de compressão é a velocidade de retorno. Bom, com a suspensão devidamente regulada e o ajuste do retorno feito, o ciclista pode usar a bicicleta de uma forma segura e feliz. Então, Luiz, está pronto o seu SAG? É só utilizar a bicicleta. Até mais. Obrigado. É só utilizar a bicicleta. Tchau. 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 Obrigado.